Se você parou o veículo e manteve o pedal da embreagem acionado, nesse momento você está gastando a embreagem do seu veículo. Então se você puder, assim que você para o veículo, você deve remover o pedal da embreagem, tirar o veículo de marcha, tirar o pedal da embreagem, puxar o freio de estacionamento, se for o caso, e aguardar o sinal abrir. Quando o sinal abrir, aí sim você aciona a embreagem e sai com o veículo normalmente. Em que momento eu vou usar a embreagem? Eu devo usar a embreagem quando eu for realizar uma troca de marcha, e no momento daquela famosa meia-embreagem. O que seria a meia-embreagem? Seria eu pré-acionar a embreagem. Então eu nem aciono ela por completo e nem deixo ela desacionada. Então é o momento que, quando a gente está, por exemplo, em uma ladeira e quer manter o veículo estável, então nesse momento eu realizo a meia-embreagem. Mas também não deve ser algo muito permanente, muito demorado. Tem que ser muito rápido, tem que ser um acionamento rápido. Uma forma correta de se usar é você aciona a embreagem, puxa o freio de estacionamento, e mantém a embreagem levemente pressionada. Quando você for sair, você remove primeiro o freio de estacionamento, e aí completa a ação acelerando o veículo um pouco e removendo o pedal da embreagem. Nesses novos modelos de veículo, a embreagem tem um papel de segurança. Então, antes de você sair com o veículo, dar partida no veículo, você tem que acionar a embreagem, por questão de segurança, e logo em seguida dar partida. Se você tentar dar partida sem acionar a embreagem, o veículo não vai dar partida. Então isso evita que, por um acidente, você dê partida com o veículo em marcha e cause algum acidente, seja na garagem, no estacionamento.